É hora de mostrar que um servidor público arrumou uma treta daquelas. Afinal de contas, né minha gente, hoje é treta-feira e o que não falta aqui é confusão. Primeiro foi a uma festa e lá ele passou a mão no corpo de várias garotas e ainda bateu no namorado de uma delas. Depois ele fugiu, dirigindo bêbado. Bateu no motorista de aplicativo e continuou fugindo, não pense que ele parou não. O fim dessa bagaça toda tá aqui, ó, sapeca a bagaça na minha tela, vai meu fim. Eu vinha subindo os viadutos, ele bateu na traseira do meu carro e evadiu. Não parou pra nada e saiu correndo. Ele passou a mão na minha bunda pela última vez e eu falei, pô, isso tá de sacanagem, de novo, já falei pra você parar. Bateu na, já bateu na traseira e saiu na lateral. Não parou, outro pessoal saiu atrás dele, só que ninguém conseguiu parar ele. Ele foi no caminho pegando mais em cinco mulheres, cada uma que tinha na frente dele, ele parava e fazia a mesma coisa. O servidor público, visivelmente embriagado, tentou fugir de uma barreira policial do grupo de operações de trânsito, o GOTE do BPTRAN. Só que antes disso, ele ainda cometeu outros dois crimes, importunação sexual ao passar as mãos das mulheres em uma boate na Asa Norte e também ter batido em um carro de um motorista de aplicativo e depois fugir. Tudo começou em uma boate na Asa Norte, na quadra 201. Bruno Sérgio Souto da Silva, de 38 anos, estava no local com alguns amigos. Também estavam lá um outro grupo de amigos que não conheciam Bruno, mas que ele teria começado a importunar as meninas, passando a mão, abraçando, o que elas não estavam gostando. Os irmãos, inclusive, pediram para parar, mas ele não fez isso. Ele passou, chegou por trás e eu achei que era meu namorado, ele me abraçou forte, aí eu achei que era meu namorado. Quando eu olhei, eu vi que não era, aí eu fiz assim, falei, sai. Todo mundo reclamou, todo mundo achou ruim, relevou, enfim. E ele passou a mão na minha bunda pelo último mês e eu falei, pô, isso tá de sacanagem, de novo, já falei para você parar. Bruno ainda chegou a agredir o namorado de uma dessas jovens. Depois, foi colocado para fora por um dos seguranças, entrou dentro do carro, uma Mercedes, e foi embora. Só que no meio do caminho, ele cometeu mais um crime. Estávamos num ponto de bloqueio, quando nos deparamos com um veículo vindo em alta velocidade na via, em nossa direção. Não acreditávamos no momento que ele pudesse parar, o condutor pudesse parar esse veículo. Com muita dificuldade, ele conseguiu parar o veículo quando foi abordado e quando é abordado o condutor, notamos que ele estava muito embriagado, né? Visivelmente embriagado. E foi comprovado, inclusive, com o bafômetro. Foi comprovado no teste de 8 km, né? Que deu um resultado de 1,08 de álcool no organismo dele. O motorista de aplicativo não estava com nenhuma corrida. Ele tomou um susto quando apenas escutou o barulho da batida. Quando foi ver no retrovisor, já viu o Bruno, na sua Mercedes, fugindo. Não deu tempo nem de pegar a placa do carro. As duas jovens vieram até a 5ª delegacia de polícia para registrar uma ocorrência. Nesse mesmo momento, chegou o motorista de aplicativo também para registrar a ocorrência. Só que, para a surpresa das vítimas, Bruno chegou preso pelos policiais do grupo de operações de trânsito. A polícia informou pra gente que ele tinha tentado ser evadido essa blitz. Aí ele estava aqui já na delegacia. Achou que ia ficar no prejuízo, mas agora não vai ter... Com certeza. Ele já está autuado. Agora ele vai ter que pagar fiança porque deu continuidade. Ele fugiu, empreendeu fuga e colidiu com um veículo da Uber e fugiu de novo do local. E aí foi pego pelo BP-TRAN, aí veio pra delegacia e a 5ª DP está preso. DF, alerta, falou. Está falado. DF, alerta, falou. 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 DF, alerta, falou.